Aconteceu na cidade de Belém, onde os sinos de Indem anunciavam o rei. Estou passando aqui pra te desejar um feliz Natal. Há mais de dois mil anos atrás, nascia um menino que mudaria o rumo da humanidade. Ele mudaria o calendário do antes de Cristo e o depois de Cristo. Um acontecimento histórico, um acontecimento profetizado pelos profetas, aguardado por centenas e centenas de anos, gerações e gerações. Era a vinda do próprio Deus em carne humana, descendo a terra, num menino chamado Jesus. Natal não é simplesmente mais um feriado, onde podemos festejar, comemorar, comer um peru assado, um chester, com bastante festa, luzes, presentes. É muito mais do que isso. É muito mais que pinheiros enfeitados, luzes, um Papai Noel andando pelo céu, voando com um trenó, descendo numa chaminé, entregando presentes, colocando debaixo de uma árvore de Natal. É muito mais do que isso. O verdadeiro sentido do Natal é Deus presenteando a humanidade com o nascimento de Jesus Cristo. É certo que sabemos que 25 de dezembro não é uma data específica do nascimento de Jesus. Pela tradição, foi colocado dia 25 de dezembro. Mas nesta data, em Belém, era uma época de muita chuva, de muita neve, de inverno, de altas geadas, e era impossível pastores no campo. E o nascimento de uma criança numa estribaria seria impossível. E essa data, 25 de dezembro, foi colocada pela tradição. Essa é uma antiga data de uma festa pagã romana e foi colocada como o nascimento do Filho de Deus. Mas isso, pra nós, não importa. O que importa é que houve o Natal, sim. Houve o nascimento de Jesus, de Messias, vindo à Terra para salvar a humanidade. Mas, contudo, mesmo sabendo que não é uma data verdadeira do Natal, do verdadeiro nascimento de Jesus, isso não nos impede de celebrarmos, de comemorarmos, porque, enfim, nasceu o Messias, nasceu Jesus Cristo para nos salvar. Não foi apenas um evento trivial da história, foi Deus vindo à Terra, como um ser humano, como eu e você, com a missão divina de resgatar o relacionamento com o homem, o relacionamento com a humanidade, de voltar a ter uma intimidade com o homem. Por isso, vamos festejar, sim. Vamos desejar um feliz Natal pra todos. Vamos comemorar, porque nasceu o Senhor Jesus Cristo. Natal é salvação, Natal é liberdade, Natal é boas novas, é esperança, é vida. Natal foi o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 9, no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é pai da eternidade, é príncipe da paz. O próprio Deus veio ao mundo como um menino. Em São João, no capítulo 1, diz que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal só pode ser plenamente entendido e compreendido diante de uma cruz erguida ali no Calvário. Jesus nasceu, e ainda que a nascer em muitos corações, Jesus é a única esperança para esse mundo. Vamos testemunhar, vamos espalhar isso. E neste Natal, não deixe de compartilhar, não deixe de falar para os seus amigos, desse presente maravilhoso que foi enviado à Terra. Esse presente que veio com o único propósito, que foi salvar, que foi libertar, que foi dar vida, que foi dar alegria para todos nós, dar uma esperança para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em São João 3,16, um texto de ouro da Bíblia Sagrada. Um presente embrulhado por Deus para nós, em carne humana. Um presente que não tinha muito brilho, nascido numa manjedoura, numa estrebaria, num curral, embrulhado com panos sujos, com cheiro de animais. E por isso que muitos não puderam aceitar. Mas eu te digo, amigos, Jesus Cristo é o maior presente de Natal que o ser humano pode receber na vida dele. Em Apocalipse 3,20, diz que esse presente, esse Jesus, está à porta do nosso coração batendo, querendo entrar. Se alguém ouvir a voz, se alguém abrir a porta do coração, a Palavra de Deus diz que Ele vai entrar, que Ele vai cear conosco. Ele vai ter uma ceia maravilhosa conosco. Mas para isso nós temos que aceitar esse presente na nossa vida. Nós temos que aceitar Jesus Cristo. Nós temos que honrar esse nascimento e verdadeiramente celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Não só no mundo, mas na nossa vida, no nosso ser. Nós podemos viver para Ele. Por isso, se você abrir a porta do seu coração, eu te garanto, você vai ter a maior ceia de Natal da sua vida. Jesus é o nosso maior presente de Natal. Por isso é que eu te digo um Feliz Natal para você, para a sua família e um ano novo de felicidades. Viva isso! Viva o Natal! Deus te abençoe.